Para nós pularmos para o final aqui, ouve aí na página 10 a letra A, fala do início dessa adoção e filiação que nós estamos comentando. Quando é esse início dessa adoção? Quando que essa adoção começa? A partir do momento que nós nos enquadramos no plano de Deus. Qual o primeiro plano de Deus? De guardar a sua palavra. Depois vêm outras coisas, ministério. Eu sempre digo, alcançar a salvação é até fácil, mas alcançar o ministério não. Salvação você alcança fácil, ministério não. Amém? O que você alcança primeiro, o ministério ou a salvação? Então você pode até alcançar a salvação com uma certa facilidade, mas ministério é outra coisa bem diferente. Ministério exige renúncias profundas. Salvação não. Salvação não existe renúncias tão profundas. Não exige. Então aqui tem o início dessa adoção e filiação. Ela começa quando nós recebemos a palavra, quando nos arrependemos, cremos em Cristo, tal, seremos salvos. Nós temos um grande exemplo que Jesus deixa pela sua vida, que é o ladrão lá da cruz, né? Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Quer dizer, chamou ele de Senhor, reconheceu que o reino dele não era deste mundo, porque como que aquele homem ia entrar em qual reino? Aquele pedaço humano todo desfigurado ali naquela cruz. Ia entrar em qual reino? Então aquele ladrão da cruz disse, lembra de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Então o reconhecimento daquele homem naquele instante foi tremendo. Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, quer dizer, naquele momento houve a adoção dele. De imediato houve uma salvação, salvação, mas ele não iria jamais alcançar o ministério. Então, tem o resultado dessa adoção, o resultado dessa adoção foi tudo aquilo que nós estivemos comentando aí. E quando se completa esta adoção, hoje nós, em Cristo, já somos filhos de Deus, mas somos um filho que podemos deixar de ser. Amém? Me dê um exemplo, Bíblia. Adão era um filho que deixou de ser. Saúl esteve em um propósito que deixou de ser. Salomão. Salomão, se você ler ali em Reis e Crônicas, o que Deus fala sobre Salomão, você vai até acreditar que Salomão não foi para o céu, foi para o inferno. Porque Deus fala pesado sobre Salomão. Entende, irmão? E as pessoas não entendem essas coisas, ou não querem aceitar. Eu acho que mais falta entendimento. Tem gente que já disseram assim para mim, mas Deus teria um livro na Escritura de um homem que foi para o inferno? Sim. Qual o problema? Deus não trata com o homem pelo que ele será. Deus trata com o homem pelo que ele é. Então, Deus, mesmo Deus sabendo que daqui a um mês, você vai estar transgredindo e envergonhando o nome dele, ele não usa a sua onisciência para tratar contigo nesse sentido. Ele não está olhando, ah não, aquele camarada ali, Davi. Davi um dia, poxa, Davi um dia, vai adulterar com Betseba, vai mandar matar Orif. Então, eu não vou fazer nada na vida de Davi. Não, Deus não olhou isso. O futuro de Davi. Deus olhou o presente. Diz, Davi hoje é um homem segundo o meu coração. Davi hoje está enquadrado na minha palavra. Davi hoje tem aquilo que eu quero. Então, hoje eu vou usar ele. Vou contar com ele. Vou me manifestar a ele. Quando Davi transgrediu, Deus olhou, Davi está fora do meu plano, Davi está fora do meu propósito, o cajado vai descer em cima de Davi, a espada vai descer em cima de Davi. Amém? Deus não trata com o homem usando a sua onisciência. Ah, eu não vou levantar ninguém para pregar para aquela pessoa, porque eu sei que ela vai rejeitar. Não, Deus levanta, vai lá e prega. Vai lá e prega. Vai lá e prega. Até que ele determine, olha, não lançar mais pérola aos porcos. Entende? Então, ele vai tratando. Ele não considera a coisa pela sua onisciência. Deus não emprega a sua onisciência para dizer, aquela pessoa vai transgredir o meu nome, vai transgredir os meus conceitos, então eu não vou tocar, não vou chamá-lo para a minha obra. Não. Deus olha o presente. Hoje você está enquadrado nos propósitos de Deus, então hoje ele vai tratar contigo. Amanhã você se desenquadra, amanhã ele vai tratar contigo. Se você está enquadrado, ele trata com bondade. Se você está desenquadrado, ele trata com repreensão e dependendo de como você endureça o coração, vem até a condenação. Saúl, Salomão, eu não creio na salvação de Salomão, eu não creio na salvação de Saúl, mas foram grandes reis em Israel, deixaram ensinos de sabedoria e coisas tremendas, mas eu não creio na salvação deles. Outros acham um absurdo, para mim não, simplesmente não creio, e ponto final. Cada um tem direito a crer da maneira que quiser. Pastor, no caso é assim, as duas formas de Jesus criou a Salomão, foi uma forma parcial em relação a isso, porque ele comentou, que nem mesmo Salomão se vestiu, ele era boba, e que a raia do sul saiu do ano. Entendeu? Por exemplo, Jesus ali faz uma alusão, tanto à riqueza de Salomão, e depois faz uma alusão à sabedoria de Salomão, em duas situações diferentes. Primeiro, Jesus diz assim, olha, olhar os lírios do campo, não andar solícitos, quando o que havemos de comer, o que havemos de beber, Deus é que está acima de tudo, olha os lírios do campo. Nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Porque Salomão se vestia, na dependência das riquezas da terra. Mas e os lírios? Os lírios se vestem com aquela grandeza, pela investida do poder de Deus. Então é isso que Jesus está usando a mente, das pessoas que estão querendo levar os discípulos, olha, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. assim como ele veste, sustenta a erva do campo, sustenta as aves do céu, assim vai sustentar também vocês, homens de pequena fé. Então, primeiro, a segunda da sabedoria, né? Olha, a rainha de Sabá, né, se levantará contra esta geração, porque ela percorreu de uma extremidade da terra até a outra, para ouvir a sabedoria de Salomão. Aqui está quem é maior do que Salomão. Vocês estão querendo me apedrejar? Estão querendo me matar? Vocês viram que Salomão tinha sabedoria, vocês não estão identificando a minha sabedoria. Então, o que acontece? Jesus faz alusão a duas situações, mas não entra em detalhe que Salomão tenha ido para o céu ou para o inferno. Jesus está pegando um momento da vida de Salomão, dois momentos da vida de Salomão, e mostrando duas situações com relação aos discípulos e ao próprio ministério dele. Mas não entra em detalhe se Salomão foi salvo ou não foi salvo. Analisando a Escritura, eu creio que Salomão não foi salvo. Mas cada um tem direito a crer da sua maneira. Porque o que Salomão fez, meu irmão, não é fruto digno de alguém que diz confessar o Deus verdadeiro. Salomão casou com várias mulheres, até aí não entra ao pecado. O fato de ele ter casado com várias mulheres não caracteriza o pecado, não tem nada a ver, não é esse que estamos falando, mas ele erigiu templos pagãos para que essas suas esposas ali adorassem outros deuses, demônios, satanás, e permitiu sacrifício de crianças em Jerusalém. Salomão instituiu a magia negra em Jerusalém. Ele é salvo? Isso é fruto de alguém salvo? Me dizem os historiadores que Salomão acabou louco. Isso, para mim, demonstra mais uma confirmação de que ele não foi salvo. O homem mais sábio de toda a Terra baixou o inferno. Por quê? Se desviou dos preceitos de Deus. A Escritura não é história. A Escritura é uma história, mas é uma história bíblica. O Livro dos Reis, o Livro de Crônicas, diz que Salomão permitiu sacrificar crianças nos altares pagãos que ele instituiu em Jerusalém. Esse aqui é um exemplo que diz sobre o justo determinado e sobre a felicidade. Então, Salomão andou, na verdade, durante muito tempo, mas caiu. Tanto que caiu que Deus diz assim, olha, por amor a meu servo Davi, eu vou preservar uma única tribo, mas o resto vai tudo por causa de Salomão. Então, Deus trata com o homem é no momento. Amanhã, pode ser que você seja o pior ímpio, mas hoje você pode receber o maior ministério de todos os tempos. Se Deus olhar para você e dizer que hoje você está enquadrado. Ah, mas ele já sabe que amanhã você vai transgredir. Ele não está olhando o amanhã, ele é justo. A justiça dele tem que ser em que hoje você está bem enquadrado, então hoje ele tem que te abençoar. Amanhã você está desenquadrado, então amanhã ele tem que te amaldiçoar. É assim que ele age no momento. Então, quando se completa essa adoção, veja bem, enquanto nós estamos na terra, estamos sendo provados. Somos salvos? Sim. hoje eu confesso a Cristo, eu sou salvo. Amanhã, se eu deixar de confessá-lo, eu não sou mais salvo. A Bíblia diz, ser fiel até os 18 anos. Ser fiel durante 30 anos. Ser fiel até a morte e então dar-te-ei a coroa da vida. Eles venceram pelo sangue do cordeiro, pela palavra do testemunho e não amaram suas vidas até a morte. A fidelidade, o serviço a Deus, ele tem que ser até a morte. Não pode ser interrompido. Já escutou aquelas pessoas que dizem assim, é, eu me afastei da igreja, mas não me afastei de Jesus. Coitado, tadinho. Tadinho, tadinho, tadinho. Lá em Apocalipse diz assim, eu enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Onde Deus trata, onde Deus salva, onde Deus fala, é nas igrejas. E as pessoas dizem, não, eu posso servir a Deus na minha casa, eu não preciso servir a Deus numa igreja. Jesus vem, funda a sua igreja como organização e como templo pessoal que cada um de nós é. Lá em Apocalipse ele diz, eu enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas e o camarada vem e diz, tu não precisa de igreja. Não precisa de igreja nem de Deus, vai viver a sua vida. Boa pergunta, né? Todo mundo, todo dia faz essa pergunta pela rádio, pela internet. Pastor, aqui na minha cidade tem isso, isso, aquilo, aquilo, aquilo outro. Eu digo assim, misericórdia, está perdido mesmo. Irmão, faz da tua casa uma igreja. ora, crama, não tem igreja porque Deus não vai mandar uma pessoa ir para a Universal. O Deus que eu sirvo não manda ninguém para lá. O Deus que eu sirvo não manda. O Deus que eu sirvo não manda ninguém para a Igreja da Graça. Para Deus e amor, para Cristo vive e os seus predestinados, para G12, o Deus que eu sirvo não manda ninguém para isso. Aí o camarada me dá uma lista de cinco, dez, vinte igrejas que tem na cidade dele. Eu digo assim, misericórdia. Irmão, da mesma maneira que você separava um tempo para ir para a Igreja, separava um tempo para estudar a Bíblia, continue fazendo isso na sua casa. Clama a Deus até Deus mudar a dispensação, até Deus mudar a história. Mas o que adianta a pessoa? Não, eu tenho que frequentar uma igreja. Já que não tem nenhuma, eu vou para essa mesmo. Não. Então quer dizer, já que não tem nenhuma igreja, eu vou para a Igreja Católica? Eu vou pegar o objeto ungido? Se eu estou num lugar onde a maldição está, eu recebo a maldição daquele lugar. Então fique em casa, cultua a Deus, busca a Deus. Hoje realmente a coisa mais difícil que tem hoje é encontrar uma igreja. A coisa mais difícil que tem hoje é encontrar uma igreja. Eu já fui chamado para pregar em vários lugares em que eu sabia que ia chegar lá e não tinha uma igreja. Tinha um grupo de pessoas, mas não era igreja. Mas Deus dizia, vai, eu ia, e pronto. Agora, tem muito lugar, porque as pessoas acham o seguinte, tem uma praca lá, igreja não sei o que, é igreja. Não, a igreja católica tem seu nome e não é igreja. Ontem, ontem me perguntava uma pessoa pelo telefone, pastor, vocês aí são pentecostais? Eu disse, não, não, são tradicionais? Não. Ué, o que vocês são? Nós cremos na escritura. O nome da igreja é a geração Jesus Cristo. Porque o que é ser pentecostal? É nome? Se a pessoa não sabe o que a gente faz aqui, vai dizer que nós somos pentecostais ou tradicionais? Eu dizia para ele, se eu colocar uma praca escrita assim, igreja católica, apostólica, romana, pentecostal, ela passa a ser pentecostal? Por causa do nome? O que nós chamamos de pentecostal? Aqueles que creem nos dons, que creem na administração do Espírito Santo, que creem na profecia. Isso é que a gente tradicionalmente passou a chamar de pentecostal, que também não tem nada a ver com a realidade, é só tradição. Porque em Atos 2 era dia de pentecostes quando houve aquela manifestação do Espírito Santo. Mas eu não sou pentecostal, sou servo de Deus. Que é prova de que eu sou servo de Deus. Ah, mas a minha igreja pentecostal é melhor que a tua. Então tá, segue o seu caminho. Vamos ver com quem Deus vai contar. Eu não me perco em nome. As pessoas ligam pra cá, quem tá falando? É o Tupirani. É isso. Eu encontro na rua, até em organizações evangélicas que eu vou, olha como é o nome do irmão, Tupirani. Não é o meu título que vai dizer quem eu sou diante do meu Deus. Agora, quando ele me enviar nos lugares, diz, abre a tua boca agora. Aí todo mundo vai ver quem sou eu. Isso é que manda. Então, hoje, as pessoas estão se prendendo a coisas ridículas. Né? Dizem, irmão, aqui nós cremos na Escritura. Nós estudamos Bíblia. Ascensão Pentecostal. Não, a igreja tinha esse nome Pentecostal. Eu ranquei ele justamente pra que as pessoas não se prendam a isso. Nós éramos Igreja Pentecostal Geração Jesus Cristo. Eu cabe, eu ranquei isso de tudo que foi lugar que eu pude arrancar e botei a pena. Geração Jesus Cristo. E tem uma coisa impressionante. Onde esse nomezinho entra, logo as pessoas ficam sérias. Até porque o fundador da igreja não fez a separação, não fez a divisão de Pentecostal, de tradicional, fundou a igreja e ponte. Nome de igreja não significa nada. Por exemplo, a Nova Vida estava perdendo muitos membros para muitas igrejas. Aí o bispo, aqui da Lagoa, esqueço o nome dele. Não, esse é um dos fundadores lá, filho. Mas enfim, o que ele fez? Poxa, nós estamos perdendo muita gente para as igrejas pentecostais. Eu estive com eles. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar o nome da igreja. Vamos botar Igreja Pentecostal de Nova Vida. As pessoas não vão mais procurar uma igreja pentecostal. Nós vamos ficar com a gente. mercenarismo, pilantragem, engano. E assim fizeram. E tinha membros da Nova Vida que diziam assim, a Nova Vida agora é pentecostal também. Por quê? Cegueira completa achou que porque botou o nome pentecostal que virou pentecostal. Eu disse assim, não, a Nova Vida não é pentecostal. É, agora o nome da Nova Vida é Igreja Pentecostal de Nova Vida. Não é. Quer dizer que muda o nome. Se eu mudar o meu nome eu deixo de ser outro piraní. O caráter, o princípio, a ideologia mudou. Se eu passar a me chamar Roberto, eu sou outra pessoa. Mesma coisa com as igrejas. Se mudar o nome da igreja, não muda lá dentro. Mudou lá fora a praca. Pode até mudar num documento, que não foi o caso deles. Mas por dentro. se eu botar uma praca lá na igreja católica, igreja do Deus vivo, ela passou a ser uma igreja do Deus vivo? Não. Por exemplo, tem pessoas que se convertem nessas igrejas, da graça, essas outras igrejas. E há uma transformação assim dentro dela, por exemplo, parece fumar, parece beber, parece fazer um montão de coisas que não fazia e não fazem mais. Entendeu? Ali, de qualquer forma, foi pregada uma palavra, mesmo que a gente não estando enquadrada, mas a gente também ali naquela igreja, ele sempre tem um homem ali, no caso ali de Deus, ele pregando a palavra, vamos dizer assim lá. Não existe conversão. Não existe conversão. Na minha opinião, é igreja universal, igreja da graça, Deus é amor. Não existe. Não existe, porque não existe Bíblia, não existe ensino bíblico. Conversão é aos princípios de Cristo. Aí você vê assim, eu parei de fumar. vai lá nos Narcóticos Anônimos, os testemunhos são imensos. Vai lá no Alcoólicos Anônimos, um monte de gente dizendo que largou o álcool, largou a maconha, largou a cocaína, largou tudo que é vício, que agora o dinheiro sobra, que agora ele tem dignidade na sociedade, que ele não anda mais pelas esquinas da rua caído. Cadê Deus? Não tem nada de Deus. É uma sociedade, uma organização de incentivo moral. em que acaba atingindo a alma, o ego, levantando o ego da pessoa. Muitas pessoas hoje estão indo em organizações aparentemente chamadas igrejas, em que ela chega lá e se depara com um povo mais ou menos, arrumadinho e tal, e aquilo começa a mexer com ela. Ela ouve uma palavra de ânimo e tal, e aquilo acaba levantando a pessoa. E ela, na sua própria força apoiada por uma palavra de ânimo, ela larga o fumo, larga as drogas, larga a prostituição, larga um monte de coisa. Mas conversão, não pode haver conversão onde não há palavra. Se não tem palavra, não tem conversão. Ah, eu me converti. Se converteu a quê? Não, eu estou na igreja tal. Não, quem converte não está na igreja tal. Quem converte tem que ter os princípios da palavra. Se converteu a quê? Tem que se converter a Bíblia. Se não se converteu a Bíblia, não adianta estar dentro de uma igreja. Então, é isso que nós vemos por aí. Tem uma pregação dessa daqui que acho que é de discernimento de espírito, que é impressionante. No dia dessa pregação aqui, Deus mostrou um vidro na porta da igreja e os demônios querendo entrar. E eles batiam naquele vidro, cachorros imensos, negros, furiosos, querendo entrar e batiam no vidro. E aqui nós gravávamos num aparelhinho de fita cassete um anjo com a mão em cima do aparelho para nada dar errado naquela gravação. E quando acabou a pregação, o anjo vai, abre o cassete, pega a fita, dá a volta por trás da igreja, vai lá naquele cantinho, pega a fita assim, diz assim, essa daqui é minha. Bota no bolso, abre as asas e vai embora. Falei, meu Deus, o que é isso? Impressionante, arrepiado. Falei, o que fazer com isso? Ele falou que é dele, e agora? Peguei a fita, guardei com todo carinho, deixar que é dele, vou esperar a direção. Um ano depois, o Espírito de Deus falou, lembra aquela, que era minha? Pega ela, transforma em CD e distribui, meu irmão, essa mensagem tem feito um arraso por aí, tem pessoas que ouvem ela todo dia, todo dia, porque ela é realmente impressionante. Agora, não é porque a pessoa largou, foi frequentar uma igreja, largou o álcool, que Deus está na vida dela? Foi frequentar uma igreja, parou de fumar, pronto, me converti. Não, tanta gente para de fumar e não se converteu, nem nunca pisou numa igreja. Então, nós temos que atentar para o que é espiritual e para o que é natural. Nós temos que aprender a tentar para isso, porque, por exemplo, hoje eu digo e aposto a minha vida e aceito o desafio. Edir Macedo tem pacto com o diabo. As pessoas dizem que lá tem Deus. De vez em quando os pastores da Universal ligam para cá, tu vai pagar, tu vai se levantar contra a igreja. Eu falei, qual é a igreja? É a Universal. Eu falei, a Universal é a igreja? Nós servimos um Deus. Eu falei, qual Deus? O Deus desse século? Nós servimos Jesus, eu desafio o teu Jesus. Eu não estou andando no que eu acho, no que eu penso. Quando eu dobro os meus joelhos, eu sei quem fala comigo. Então, eu digo, Universal tem pacto com o diabo. Todos sabem? Não, até as pessoas que estão lá dentro não sabem. Mas eu digo, Edir Macedo tem pacto com o diabo. Estou dizendo, não é de hoje que eu estou dizendo não, e estou desafiando o Deus da Universal, olha, há muito tempo. E eu não tenho pacto com o diabo. Sim, é. As pessoas estão lá, tudo querendo a prosperidade. As pessoas querem a prosperidade. nesse mundo cão aí, quem vai tentar para o espiritual? Está todo mundo preocupado com o natural. É o bom emprego, é o concurso, é o estudar, é se dar bem na vida. Mas aí vem Jesus assim, que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? As pessoas estão preocupadas com o natural, com o material. E é a proposta lá, para os falsos testemunhos, um monte de engano, entendeu? É engano que não acaba mais. Resultado, as pessoas se iludem, vão para lá, dão o seu tudo. Quem tem condição financeira de ir se mantendo, dando, 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 acha que está prosperando e vai dando. Porque já tem. Agora, pobre não. Esse camarada é pobre, meu amigo. Ele se vê em dificuldade, logo, logo, ele abandona aquilo lá. Ele diz, não é possível. Como as pessoas ligam para cá. Mas eu tenho 50 envelopes dentro de casa. O que eu faço? Cagando lixo. Mas eu não vou ser amaldiçoado? Não, meu irmão. Vai ser amaldiçoado se continuar com isso aí. Entende? Se for pobre, vai ficar mais pobre. Se for pobre, vai ficar mais pobre. Eu catei uns negócios da internet, que possivelmente eu vou montar uma apostila para distribuir nas igrejas universais. Só coisa boa sobre o universal que eu catei, né? Então, quando que essa adoção ela se completa? A tua adoção, ela só termina mesmo? Acabou. Quando você parte. Enquanto você está na terra, você está sendo provado. Se cair, meu irmão, caiu. O céu não é para os caídos, é para quem está de pé. Ou será que o poder de Deus não é o bastante para te manter de pé? Não, mas eu não resisti isso, não resisti aquilo, não resisti aquilo outro. A Bíblia diz, Paulo Pedro escreve dizendo que os nossos irmãos em todo o globo terrestre passam pelas mesmas tentações. Então, a minha prova não é maior do que a do meu irmão. Tiago diz que Deus não nos deixa ser tentado além do que podemos resistir. A minha prova não é melhor, não é especial, não é maior, nem eu tenho mais graça do que ninguém. Deus não faz acepção de pessoas. É isso que a Escritura nos adverte. Então, se eu caí, caí porque eu caí. Mas o meu Deus estava ali pronto a me dar a mão. Então, muita gente cai pelo orgulho, pela vaidade, uma série de situações. Esta adoção, ela só termina quando nós adentrarmos na eternidade. Enquanto estamos aqui, estamos sendo provados. E muitos nesta prova já caíram. Amém? Muitos já caíram. Tem umas igrejas por aí? Não. Uma vez salvo, salvo para sempre. Somos todos predestinados, né? Todo mundo predestinado. Acabou. Tu já é salvo. Isso é satânico. Porque Jesus diz ser fiel até a morte. Se Ele disse para ser fiel até a morte, então eu não posso interromper a minha caminhada no meio do caminho. Eu tenho que ir até a morte. amém? Amém? Imagino, é possível mesmo. Eu conheci gente da Universal que ficou meio doido. uma fogueira, uma corrente, uma campanha. E quando não vê resultado, o camarada acaba se desesperando. eu conheci um rapaz, um jovem da Universal que ele, quando viu um trabalho de macumba no meio da rua, alguma coisa na encruzilhada, ele saia chutando. Está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado em nome de Jesus. Chutava aquilo tudo, quebrava. Se ele tivesse realmente poder e autoridade para aquilo, tudo bem, mas só que não tinha. Era uma autossugestão. Não conhecia nada da Escritura, mas saia chutando em nome da Igreja. Não, eu sou membro da Universal. Ele parou, foi parar no hospício. Foi parar no hospício. Morava aqui no Santo Fício. Foi parar no hospício e passou por situações muito difíceis. Acabou escapando. Acabou escapando, mas foi parar no hospício e foi. Amém? Então, alguma pergunta aí nessa questão de adoção, filiação, apenas frisar que você recebe os mesmos direitos. Que direitos são esses? Aqueles que o Senhor Jesus te concede. Pastor, eu só amo um equívoco aqui que o Espírito deixou que disse que para partilhar o início da adoção e diz assim, Deus nos também a fé em seu pecado do mundo. Ah, sim. Tá, por exemplo, um bom tema para nós concluirmos nessa questão de adoção e filiação. Por exemplo, tem uma frase aí que o irmão Afonso está dizendo? Um equívoco. Deus deu-nos também a fé. Deus nos dá a fé. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor. mas em que sentido ele é o autor? Autor é aquele que faz, né? Que cria, que tem a autoração. Então, Jesus é o autor da nossa fé? Sim, se eu tenho fé, eu tenho uma fé em Jesus. Se eu tenho fé, eu tenho uma fé na sua obra, no seu sangue derramado, naquilo que ele fez por mim, então, por ele ser o meu espelho, ele se torna o autor da minha fé. Se ele não tivesse feito nada disso, eu não tinha em que me espelhar para ter fé. Então, ele não determinou, você vai ter 10% de fé, você vai ter 15% de fé, não é nesse sentido que ele é o autor. Ele quer que todos tenham a mesma fé, a unidade da fé perfeita. Esse é o objetivo dele. Então, ele tem uma obra remidora, consumada pela cruz do calvário, e ele chama todos os povos, tribos, línguas e nações para observar a sua obra e ter a sua definitiva fé. Todos deveriam ter a mesma fé, mas isso é impossível. Paulo diz, cada um anda na fé que alcançou, porque ele já sabe que cada um terá uma fé diferente. Tem pessoas que não querem saber de oração, tem pessoas que não querem saber de abrir um dicionário, de abrir uma enciclopédia, tem pessoas que tem dinheiro na caderneta de poupança, mas não é capaz de comprar uma enciclopédia bíblica, tem pessoas que tem dinheiro na caderneta de poupança, mas não quer saber de comprar um livro para sua própria instrução, então qual é a fé? Tem da escritura, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo, vai ter uma fé diferente? Certamente vai ter uma fé diferente, então cada um vai ter que andar na fé que alcançou, o problema dos que tem pouca fé, é que depois começa a criticar os que tem mais fé, esse que é um problema sério, então essa frase certamente se nós entendermos que Deus simplesmente pegou e nos deu a fé, está errado, absurdo, Deus não faz isso, Ele faz uma obra, né, Deus realiza uma obra, através, por esta obra que Ele realizou, eu observando essa obra, eu desenvolvo a minha fé, quem fez a obra? Cristo, né, Pai, Filho e Espírito Santo, então Ele é o autor da minha fé, em que Ele me deu subsídio para eu desenvolver a fé, Ele não me deu a fé, Ele me deu a revelação do que Ele fez, para que através disso eu desenvolva a fé, Ele realizou uma obra, para que eu tenha fé nesta obra que Ele realizou, não é isso? É isso, mas muitas vezes fica mal entendido, deu-nos também a fé, não, Deus não nos deu a fé, Ele nos deu o meio para desenvolvermos a fé, se eu digo que tenho fé, eu tenho fé no sacrifício de Cristo, é a sua obra, eu tenho fé no novo testamento, é a obra dEle, eu tenho fé no Espírito Santo, é a obra dEle, eu tenho fé nos princípios da palavra de Deus, é a obra dEle, então, a minha fé existe, porque Ele me deu a base para ter fé, então, nesse sentido, Ele se torna o autor e consumador da nossa fé, Ele nos deu também a fé? Não, Ele nos deu o meio para termos fé, então, essa frase tem que ser entendida dessa maneira, Ele nos deu a condição de desenvolvermos a fé, consumou porque ele determinou que o resultado dessa fé, o que vai gerar, por isso, ele é também o consumador. Seria acepção de pessoas, discriminação, olhou para mim, já que eu sou mais bonito que você, logicamente, então, eu vou dar mais fé para aquele ali, menos para aquele ali, não, não é esse Deus que nós servimos, o Deus que nós servimos, ele tem um sacrifício único, um derramamento de sangue único, uma palavra única para quem se enquadrar, não tem acepção de pessoas. Sim, quanto mais você se aprofunda na escritura, você tem aí a chance de ter maior fé, claro que não vamos descartar aqueles que se aprofundam na escritura, mas não desenvolvem a fé, não, isso aqui não é para mim não, que isso, entrar numa fornalha, puxa, Daniel era demais, isso não é para mim não, Sadrach, Mesaque, Abidineu, entrar numa cova, puxa, isso que era o nome de Deus, e eu, quem que eu sou? Não tem mais Daniel sobre a terra, tem eu, não tem mais Pedro sobre a terra, tem eu, Gideão já foi, agora sou eu, Elias já era, agora sou eu, entendeu? Só que as pessoas, não, não é para mim, não foi para mim, é, Elias era o tal, Elias era o máximo, Pedro era o máximo, então mata a igreja, acabou a igreja, se não tem mais ninguém com são autoridade, ninguém mais apostando a vida em Cristo, vão fechar as portas, vão jogar pingue ponto, então, ele é o autor, e consumador, nesse sentido, em que ele me deu a base, para que eu possa desenvolver a minha fé, verdadeira, muita gente está desenvolvendo fé, irmão, eu estou no propósito, propósito, irmão, eu vou nessa campanha, de qualquer jeito, não, essa vigília, vai ser a vigília da minha vitória, ué, camarada leva uma vida cristã, de 15, 20 anos, depois diz que a vitória dele, vai vir por causa de uma vigília, a vitória vai vir por causa de uma reunião, em que um cidadão, vai lá, abençoado, vai estar ministrando, é uma coisa, é uma coisa meio inútil, só que lá na, na, eles, eles, eles falam que o povo está cansado de ouvir a palavra, e só manifestar a fé, sendo que o povo está cego, e não sabe que a fé, vem por ouvir a palavra de Deus, entendeu, eles chamam o povo para manifestar uma fé, é uma fé, sim, é uma fé, não, me dá esse envelope aqui, eu estou no propósito, Deus vai me abençoar, eu vou dar 50 para Deus, Deus vai me devolver 500, vai botar mais um zero nisso aí, é uma fé, sim, mas é uma fé inútil, por quê? Não está baseado na obra de Cristo, não está baseada na obra de Cristo, essa fé, ela é uma fé inútil, entendeu, as pessoas, é, campanha do empresário, como se chama, corrente do empresário, que isso meu irmão, corrente do empresário, está baseado na obra de Cristo, não, é uma fé, é, é inútil, mas é o que acontece, aí aparece, bota um para testemunhar, bota outro para testemunhar, e haja mentira em testemunha, as pessoas dizem assim, ah, se aconteceu com ele, vai acontecer comigo, porque é isso que eles falam na televisão, olha, se aconteceu com esse daqui, vai acontecer contigo também, minha amiga, é meu amigo, é ou não é, olha, ele não é melhor que você, que está me ouvindo, se aconteceu com ele, minha amiga, meu amigo, vai acontecer contigo, você é incentivado a usar a mesma fé, que aquela pessoa, suposta, aquela fé, que supostamente aquela pessoa, entendeu, e assim a pessoa vai, caminhando, caminhando, de corrente em corrente, até que não consegue mais sair, quantas pessoas, um homem ligou para cá, pastor, eu estou com um folheto aqui, que vocês distribuíram, no Maracanã, um senhor, dava para ver, ele falou, olha, eu tenho 75 anos, tenho não sei quantos anos, ele falou, de igreja da graça, pastor, eu queria apenas entender uma coisa, será que eu estou, parece 29 anos, ele falou, não estou lembrado, eu estou há tantos tempos, será que eu estou esses anos todos, enganado, pastor, aí eu virei para ele, falei assim, olha irmão, veja bem, você conhece o Novo Testamento, aí ele murmurou, já vi que ele não conhecia, falei, olha só, lá eles dão, o sabonete ungido, para lavar a alma, ele falou, dão, eu falei assim, Jesus ensinou isso, ele falou assim, eu creio que não, eu falei, então analisa o irmão, lá eles dão a pedra, ou a água que veio do Rio Jordão, dão, falei, Jesus ensinou isso, e ele esteve lá pertinho, ele mandou alguém pegar dessa pedra, pegar dessa água, ele falou assim, não, eu creio que não, eu falei, então irmão, ora e analisa o irmão, se o irmão está enganado, ou não, entende? E ele ficou meio impressionado, já 75 anos, décadas já, na igreja da desgraça, fazer o que? Outras questões, pois é, são conceitos errados, são tipos de fé, que não estão fundamentados, na obra de Cristo, Jesus não se preocupou, com questão de monte, ele falou, tu, quando horários, entra no teu quarto, fecha tua porta, e fala com teu pai, esse é o ensinamento, entendeu? Agora, se você diz assim, não, eu vou lá para aquele monte, porque lá é tranquilo, fico eu quieto lá, tudo bem, não idolatre o monte, aí a tua oração vai ter valor, mas se você idolatrar o monte, a tua oração não terá valor, que você está achando, que Deus só te responde, lá no monte, a multidão apertava Jesus, então ele diz assim, não, eu vou escapar, criou-se uma doutrina, mas Jesus ensinou essa doutrina, olha, vocês quando orar, vocês tem que subir o monte, se é um sacrifício, pior ainda, mas ainda Deus não vai querer responder, porque eu estou dizendo, que o sacrifício de Cristo, foi incompleto, que ele ainda está cobrando, o meu sacrifício, aí não é graça, o que é graça? Favor e merecido, nós estamos no tempo da graça, em que Jesus é o sacrifício completo, para que eu seja atendido, para que eu seja curado, para que eu tenha poder, eu tenho que olhar para a cruz de Cristo, se eu disser, não, eu também preciso me sacrificar, não, eu tenho que fazer aquilo que Deus me manda fazer, o meu sacrifício vai se compor, das renúncias que ele me pediu para fazer, mas se eu fizer um sacrifício, querendo me auto justificar, Deus vai abominar, porque em outras palavras, eu estaria dizendo, que o sacrifício de Cristo, não foi o bastante, nós somos cidades, e ficaram todos os montes, sim, é, monte significa a presença de Deus, cidade é onde as pessoas se refugiam, né, então ele colocou que as pessoas se refugiariam, em nós, porque isso é um ministério, abrigar as pessoas, só que a igreja, que nem a visão que a irmã teve aí na igreja, é em que uma mulher vestida de branco, com uma coroa, uma visão muito linda, pegava, um leão aparecia diante da mulher, rugia, e a mulher pegava o seu cetro, entregava lá para o leão, e o cetro ia parar na boca do leão, e virava um tridente, se fizer isso, já era amigo, deixa de ser igreja, o leão vai rugir, mas nós vamos pisar na cabeça dele, se ele tiver força para nos matar, ele vai nos matar, mas vai nos matar lutando, entendeu? Então é isso que acontece. Peraí, eu falo em fé, tem dois tipos de fé, fé obediente, fé desobediente, o casal universal é uma fé desobediente, que é o símbolo despertado, a desobediente. É, as pessoas estão exercendo uma fé, que não é fé, a fé é um culto, racional, amém gente? Fé, é igual razão, fé não é emoção, hoje as pessoas estão levando uma fé, de emoção, não, Deus vai me dar, estou no propósito, não sei o que, eu dei para Deus, Deus vai ter que me dar, eu fiz, Deus vai fazer, eu fiz, Deus vai me retribuir, isso é emoção, razão é outra coisa, culto racional é outra coisa, quando eu tenho um culto racional, eu simplesmente, faço aquilo que a palavra me diz para fazer, e vou caminhando a minha vida, e as bênçãos vão me encontrando no caminho, as coisas vão acontecendo, agora, tem gente que não, que leva uma fé na emoção, né, eu fiz, eu vou fazer, eu isso, eu aquilo, isso é só emoção, não vai acontecer nada, e muitas dessa fé emotiva, isso é causa besteira, pessoas estão vendendo geladeira, de dentro da sua casa, para dar para a igreja, vendendo carro, para dar para a igreja, vendendo, é, televisão, para dar para a igreja, estão dando apartamento, para a igreja, irmão, Deus não está precisando de nada disso, ele tem ouro e prata, para manifestar, se a pessoa, quando vai no Espiritismo, para fazer trabalho, ela vai cobrar, para a igreja, a igreja, o trabalho não foi perfeito, lá na Universal, fala que o sacrifício, não foi perfeito, que ela fez, sim, quantos testemunhos, né, a pessoa, pastor, chega lá na Universal, eu dei isso, eu dei aquilo, não aconteceu nada na minha vida, ah, então, você não tem fé, a pessoa faltou pouco, botar o filho no sacrifício, aí, chega lá, você não tem fé, é igual na história do culto, na passagem de Gedeão, que tem, Gedeão, sabe, que compõe, né, aí, na Universal, conquistou a vitória, porque ela deu cabrita, ela não deu coio, tá explicado, é isso aí, quem dá mais, né, é assim que as coisas acontecem, então, tome cuidado, se a sua fé, não é uma fé, emotiva, e não racional, né, Paulo diz, que a nossa fé, em Romanos 12, tem que ser um culto, racional, você tem que entender, o que você está fazendo, esse entendimento, é você, realmente, entender, que o que você está fazendo, tem fundamento, bíblico, se o que você estiver fazendo, não tiver fundamento, bíblico, né, por exemplo, o tal do monte, não, mas está escrito, que Jesus orou no monte, sim, mas não mandou orar, então, às vezes, as pessoas seguem, atitudes de Jesus, mas não, o mandamento de Jesus, ah, mas Jesus, puspiu no chão, fez lodo, mas não mandou fazer, entende, não mandou fazer, ele fez, mas não mandou fazer, então, nós temos que atentar, para isso, existem as narrativas, da escritura, mas ali, tem os mandamentos, a maneira, que nós temos, que nos conduzir, vai para a intimidade, do quarto, e vê, a direção de Deus, amém, então, nós vamos, ficar por aqui, em nome de Jesus, amém, 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 amém,